Oi, Yogis! Na aula de hoje a gente vai fazer uma prática de Power Flow. Então, pegue seu tapetinho e bora praticar! A gente vai começar essa aula aqui na frente. Pode manter os seus pés na mesma largura do quadril. Sempre que eu falo a largura do quadril, pegue esses ossinhos aqui e sente, ó, deixando essa mesma linha. E a gente vai começar aqui fechando os nossos olhos, sentindo o nosso lugar no espaço, respirando fundo. E lentamente vai juntando as mãos em frente ao peito, postura de reza. E começa colocando uma intenção nessa prática. Respira fundo, se possível fazendo um barulhinho com a respiração. Sempre pelo nariz. E lentamente a gente vai abrindo os nossos olhos, relaxando as nossas mãos ao lado do tronco. E bora começar a prática de hoje. Prepara, encaixa o seu quadril, ativa o seu abdômen, gira os ombros pra trás e pra baixo, alonga bem o seu pescoço e lembra sempre desses pequenos ajustes durante toda a prática. Inspira, leva os seus braços lá pra cima, olha pra palma das mãos. E exala, vai descendo abdômen, peito, cabeça por último, dobrando um pouquinho os joelhos e relaxando aqui embaixo já. Dá uma pedaladinha aqui com as suas pernas, soltando bem a sua cabeça. Respira fundo, solta bem os seus ombros, faz que sim, faz que não com a cabeça. Boa! Agora vai inspirando, olhando lá pra frente, já vai trazendo as suas mãos aqui pertinho dos seus pés, vai a perna direita, perna esquerda lá atrás, exala todo o ar, traz os dois joelhos no solo. Gato e vaca agora, alinha bem o seu punho com os seus joelhos e punho com os seus ombros. Inspira, olha lá pra cima, abre bem o peito, alonga a coluna, exala, movimento contrário, traz o queixo no peito, recolhe bem o abdômen e relaxa a cabeça. Mais duas dessas. Inspira, olha lá pra cima, abre bem o peito e exala, movimento contrário. Percebe essa leve movimentação que a gente faz na coluna. Inspira, olha lá pra cima, abre bem o seu peito, exala, traz o umbigo nas costas, puxa bem. E agora inspira, olha lá pra frente, postura neutra, a gente vai continuar um pouquinho de aquecimento. Ajusta os pés aqui, encaixa os seus dedinhos, inspira, abre o peito e exala. Vai descendo como se os seus braços estivessem em chaturanga, com os braços bem colados no solo e desce até o seu peito e seu queixo tocar no solo. Inspira, vai empurrando bem, ajusta o pé lá atrás, peito do pé pra baixo e exala a postura da criança. Vamos fazer mais duas vezes essa sequência. Então, inspira, volta aqui, ajusta bem os dedinhos dos pés e desce em ashtanga namaskar, oito partes, peito e queixo. E exala, empurra bem, desce lá em balaça, na postura da criança. Última, inspira, abre bem o peito, ajusta aqui os pés, desce com os braços bem colados no corpo, peito e queixo. E exala, empurra bem, trava o abdômen quando fizer esse movimento, entrando na postura da criança. Inspira, vai elevando bem o seu tronco, ajustando aqui as suas mãos na mesma linha dos seus joelhos. Ajusta o pé lá atrás, exala, subiu, cachorro olhando pra baixo. Vai se ajeitando aqui no seu cachorro olhando pra baixo, ó. Se você sentir que seus pés estão muito próximos ou muito separados, deixa eles na mesma linha dos seus braços. Dá um pouquinho desafiador, pode dobrar os seus joelhos, empurra bem o chão com as mãos e com os pés. E dá uma pedaladinha aqui também, soltando bem o seu quadril, preparando o nosso corpo pras nossas saudações ao sol. Volta no lugar, inspira, olha lá pra frente, dobra os joelhos, ponta dos pés, caminha ou pula, perna direita, perna esquerda. Alonga a sua coluna, olha lá pra frente, pode sempre dobrar os joelhos aqui em ar da Uttanasana. E exala, relaxa bem a cabeça lá embaixo em Uttanasana. Trava o abdômen, prepara pra subir. Inspira, leva os braços lá pra cima, olha pra palma das mãos, relaxa os seus ombros. Exala, volta, mãos em frente ao peito. Uma respiração profunda, retoma seu fôlego. E exala, relaxa os braços ao lado do tronco. Saudação ao sol. Prepara, trava bem o abdômen, encaixa o quadril, ombros pra trás e pra baixo. Imagina que tem um fio puxando você lá pra cima. Cresce, olha pra um ponto fixo. Inspira, leva os braços lá pra cima, olha pra palma das mãos. Exala, vai descendo o abdômen, peito, cabeça, chega por último. Pode estar sempre dobrando os joelhos aqui. Inspira, alonga bem a coluna, olha lá pra frente em ar da Uttanasana. Posiciona as mãos ao lado dos pés e vamos lá atrás. Perna direita, perna esquerda, na prancha. Exala todo o ar, pode botar os joelhos no solo. Braços bem coladinhos em tchaturanga. E desce todo o corpo, inspira, olha lá pra cima. Cobra ou baby cobra, uma variação mais tranquila do cachorro olhando pra cima. Empurra bem o chão, que nem a gente fez antes. E exala, subiu, cachorro olhando pra baixo. Nem pensa muito aqui no cachorro olhando pra baixo. A gente já vai voltar. Dobre os joelhos, ponta dos pés. Inspira fundo, olha lá pra frente, caminha ou pula. Perna direita, perna esquerda. Alonga, olha lá pra frente em ar da Uttanasana. Exala, relaxa lá embaixo em Uttanasana. Trava o abdômen, prepara pra subir. Inspira, leva os braços lá pra cima, olha pra palma das mãos. Exala, volta mãos em frente ao peito. Uma respiração profunda. Retoma seu fôlego. E vamos continuar a nossa aula. Prepara, inspira, leva os braços lá pra cima, olha pra palma das mãos. Exala, vai descendo abdômen, peito, cabeça. Chega por último, relaxa lá embaixo. Inspira, alonga a coluna. Olha lá pra frente em ar da Uttanasana. Vai posicionando as mãos ao lado dos pés e vamos lá atrás. Perna direita, perna esquerda. Na prancha, segura 30 segundos aqui na prancha. Vai distribuindo bem o peso entre as suas mãos e os seus pés. Quanto mais você empurra, mais fácil fica. Cuidado pra não empinar o bumbum e nem deixar o quadril lá pra baixo. Ativa bem o seu abdômen, seu quadril. Deixa as suas mãos na mesma linha dos pés, já foi mais da metade. Respira fundo, mantenha o seu pescoço na mesma linha da sua coluna. Empurra bem o chão. Cuidado pra não deixar o seu ombro cair. Não empurra, tira o seu corpo do chão. Cresce, alonga a coluna. Solta todo o ar e inspira fundo. Exala, leva um pouquinho o pé lá pra frente. Descenda em tiaturanga, pode estar sempre usando os joelhos. Inspira, cachorro olhando pra cima. Cobra ou baby cobra, a variação que a gente fez antes. E exala, cachorro olhando pra baixo. Ajusta aqui no seu cachorro olhando pra baixo. Inspira, leva a perna direita lá pra cima, sem desalinar o quadril. E exala, traz joelho na testa. Faz uma bolinha com a coluna. Mais duas dessas. Inspira, eleva a perna direita lá pra cima. Exala, traz joelho na testa. Última. Inspira, leva a perna direita lá pra cima. E exala, traz a perna direita entre as mãos. Mantenha o pé de trás, onde ele tá. Ajustou aqui. Inspira ou subiu. Guerreiro 1. Postura do guerreiro 1. Ajusta bem o seu quadril lá pra frente. Respira fundo. Relaxa os seus ombros. Exala todo o ar. E agora, prepara pra transição. Inspira, vai girando o seu tronco. Girando o pé de trás, 45 graus. E exala. Desce os braços. Paralelos ao solo. O joelho não passa a linha do pé. E você olha por cima do braço direito. Respira fundo aqui. Firme e forte, como uma guerreira. Soltou todo o ar. Prepara. Inspira. Gira a mão da frente. Entrega. Exala. Puxa. Guerreiro reverso. Olha lá pra mão de cima. Se tiver desconfortável, pode olhar pra frente. Trava o abdômen. Encaixa a quadril. A mão de trás, ela só apoia. E agora, a gente inspira. Traz o antebraço em cima do nosso joelho. E exala atrás o braço esquerdo, passando aqui por cima do nosso ombro, fazendo essa linha lateral. Trava bem o abdômen. Respira fundo. Inspira agora. Torce. Mão esquerda ao lado do pé direito. Exala atrás da mão direita lá pra cima em parivrita. Ajusta bem o pé de trás. Não deixa o corpo cair. Inspira, volta. Mãos ao lado do pé. Perna direita vai lá pra trás. Exala. Tchaturanga. Pode usar sempre os joelhos. Inspira. Olha lá pra cima. Cachorro olhando pra cima. E exala. Cachorro olhando pra baixo. Mesma coisa que a gente fez pro lado direito e pro lado esquerdo. Inspira. Leva a perna esquerda lá pra cima. Exala. Traz a perna esquerda. Joelho na testa. Mais duas dessas. Inspira. Eleva a perna esquerda. Mantenha o quadril alinhado. E exala atrás. Joelho na testa. Última. Inspira. Eleva a perna esquerda lá em cima. E exala atrás. Pé esquerdo entre as mãos. Mantenha o pé direito onde ele tá. Inspira ou subiu. Guerreiro 1. Ajusta bem aqui no guerreiro 1. Relaxa seus ombros. Respira fundo. Alonga bem o seu pescoço. Mantenha o quadril voltado pra frente. Leva todo o corpo pra cima. E agora inspira. Vai girando aqui na transição pra guerreiro 2. Pé de trás. 45 graus na mesma linha do pé da frente. Exala. Desce os braços paralelos ao solo. Olha por cima do ombro esquerdo. Relaxa bem os ombros. Mantém os braços firmes, porém confortáveis. Ajusta bem aqui na postura. Prepara pra transição. Inspira. Gira a mão da frente. Entrega. Exala. Puxa. Guerreiro reverso. Lembra? Olha pra frente ou lá pra mão de cima. Leva sempre todo o corpo pra cima. Respira fundo. Encontra o conforto no desconforto. E agora inspira. Antebraço em cima do joelho. Aqui só apoia, tá? Não é pra jogar o corpo. É só um apoio. E exala. Traz o braço direito. Passando aqui por cima. Formando essa linha. Travando o abdômen. Respira fundo. Ajusta os detalhes na postura. E agora vamos pra transição. Inspira. Torce. Mão direita ao lado do pé esquerdo. Mão esquerda. Abre lá em cima. Para e brita. Ajusta bem. Trava o abdômen. Encaixa o quadril. Tenta levar a mão lá pro céu. Inspira. Volta. Mão esquerda ali do lado do pé esquerdo. Pé esquerdo. Vai lá pra trás. Pode sempre usar os joelhos aqui em teaturan. Braços colados no corpo. Tchá, turanga. Inspira. Olha lá pra cima. Cachorro olhando pra cima. E exala. Cachorro olhando pra baixo. Boa. Respira fundo. Uma respiração aqui no cachorro olhando pra baixo. E agora inspira. Desce os dois joelhos no solo. E exala. Sobe. Mantendo as suas pernas na mesma linha do quadril. Esconde bem as suas mãos aqui. Com as palmas voltadas pra baixo. Abrindo bem o seu peito. Trava o seu abdômen. E a gente vai levar o peito lá pra cima. Postura do camelo. Inspira. Abre bem o seu peito. Desce um pouquinho pra trás. Se for confortável, relaxa a cabeça. Não mantenha a cabeça no prolongamento da coluna. Bem de leve. Levando o seu peito lá pra cima. Respira fundo. E exala. Vai voltando lentamente. Sentando lá atrás dos calcanhares. E relaxando a cabeça lá no solo. Em balasana. Solta bem os seus braços. Respira fundo. Relaxa bem o seu corpo. E agora inspira. Traz as mãos aqui embaixo do ombro. Cache no peito. Vai desenrolando. Sentando lá na frente. E exala. Subiu. Navasana. Postura do barco. 30 segundinhos aqui. Você pode deixar os seus joelhos dobrados. Ou esticados. Escolhe a variação que tá mais confortável. E as suas mãos podem ficar aqui na lateral. Ou vir junto com o seu pé. Então a gente tem a variação aqui. Com as mãos na lateral. Do lado das pernas. Esticando as pernas. Vê qual que tá mais confortável hoje. Respira fundo. Mantenha essa postura aqui no abdômen. Respira fundo. Olha lá pra cima. Trava bem o seu abdômen. Respira. Mesmo mantendo o abdômen ativo. Percebe essa diferença. Solta todo o ar. E agora inspira. Volta. Relaxa aqui do lateral. As suas mãos. E vai descendo lentamente. Bem devagarinho. Já trazendo as suas pernas aqui. Perto do bumbum. A gente vai fazer a postura da ponte. Traz as mãos aqui na lateral. Ajustou bem a sua coluna. Não mexe mais o pescoço. Prepara. Inspira. Vai descolando. Sacra o lombar. Por último. O seu peito. E entrelaça os dedos aqui embaixo. Leva bem o peito pra cima. Tenta manter os seus joelhos na mesma linha dos seus pés. Trava bem o bumbum. Bota lá pra cima. Ativa o seu abdômen. Respira fundo. Na parte superior do peito. Mantendo o abdômen ativo. Levando o quadril lá pra cima. Respirou. Exala. Desce. E agora abraça bem as suas pernas. Vai de um lado pro outro. Soltando bem. Inspira. Agora desce a perna esquerda. E exala. Desce a direita pra lateral. Abrindo o seu braço direito pro lado oposto. Respira fundo. Puxa a sua perna bem pro solo. Mantendo a sua coluna no tapetinho. Respira fundo. Solta bem. Puxa. Inspira. Volta. Solta a perna direita lá embaixo. Traz a perna esquerda aqui pra cima. Inspira. Puxa. Exala. Torce. Abre a sua mão esquerda. Olha lá pra mão esquerda. Puxa bem. Respira fundo. Quando soltar, torce mais um pouquinho. E agora inspira. Volta. Traz as duas pernas. Abraça. Vai pra um lado, pro outro. Faz um ganchinho agora com seus dois dedos de indicador e o do meio. Pega o seu dedão por dentro. E puxa. Fazendo a postura do bebê feliz. Penúltima postura antes da nossa postura final de Shavasana. Volta pro centro. Puxa bem. Inspira. Exala. Relaxa lá embaixo. E a gente entra em Shavasana. Última postura da nossa prática. Relaxa bem os seus braços. Fecha os seus olhos. E agora você não precisa fazer mais nada. Deixa o seu corpo bem leve. Entregue ao tapetinho. Solta desde lá de baixo, seus pés, seus joelhos, coxas. Sempre concentrando a atenção na sua respiração. Relaxa os seus ombros. Relaxa o seu maxilar. Tire a língua do céu da boca. E solta bem o seu corpo no sol. Se você quiser, pode ficar um pouquinho a mais aqui nessa postura. O quanto ficar confortável pra você. E se você quiser, a gente finaliza essa prática juntos. Vai sentindo seus dedos das mãos, seus dedos dos pés. Dando uma esfreguiçada. Fazendo o movimento que o seu corpo pedia. Ainda de olhos fechados. Tentando se guiar pelos outros sentidos. E devagarinho, você vai virando pro lado direito. Com calma, sem pressa. Com a ajuda do seu braço esquerdo, você vai empurrando o chão. Sentando. Sentindo seu tapetinho. Senta de pernas cruzadas. Da forma que for mais confortável pra você. De olhos fechados, a gente traz as nossas mãos em frente ao peito. Postura de reza. Trazendo os nossos agradecimentos a essa prática. Agradece seu corpo. A sua respiração. E aquilo que você sentir no seu coração. Lentamente vai abrindo os olhos. E aqui a gente finaliza a nossa prática de hoje. Gratidão. Namastê.